Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir como está rodando o God of War do Playstation 4. No Playstation 5 a gente teve uma atualização, um update que melhorou a resolução do jogo e também liberou os 60 FPS. Eu acabei não testando na época que saiu e vou testar hoje pela primeira vez aqui no canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito, curte o vídeo se você gostar, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Se você for comprar um Super PS5 para rodar o God of War 4 em 60 quadros e também o God of War Ragnarok em 60 quadros, link da Amazon na descrição, tudo o que você comprar no link da Amazon você vai estar ajudando o canal. Vamos lá conferir e bater um papo também sobre o que esperar do novo God of War Ragnarok. O game já começa na seriedade, né? Eu acho que essa árvore aí é a esposa dele, é uma coisa assim. Já não lembro mais. Acho que é a mulher dele mesmo. Essa árvore aí. Ele se casou com uma mulher. Kori, Kori Balrog. Fez a Kratos Pan, né? Ah lá, já vai dar uma machadada mesmo, é a mulher dele mesmo. Pressione o R1 para brandir o machado dele. Olha a qualidade dessas texturas, né? Olha o couro ali no ombro dele, na ombreira dele. Ele tá ensinando, né? Todo mundo sabe que ele destruiria isso aí só com uma machadada. Olha a textura, cara. Ah, isso daí é por causa da lâmina, né? Olha o Alice Pop aí. Entra no barco, garoto. Entra no barco, garoto. Olha a trilha sonora, cara. Caralho. Carregando a mulher dele para o barco. Olha a qualidade desses graphics. Olha, cara. Se você é um pecista que comprou o Play 5 agora... Porra, joga esse aqui que você vai jogar a melhor versão de todos, cara. Cala a boca, moleque. Eu tô falando com um pecista, moleque. Não tá vendo que ela não cabe no barco, moleque. Garoto. Deu o suficiente. Olha como é... Olha como é bem feito, né, cara? Viu, moleque se segurando. Olha. A qualidade das texturas, o cenário. Eu vou remar devagarinho aqui para não ficar uma coisa da V Jones, né? Cara... Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Tudo, garoto. Sim, senhor. Olha isso, cara. Foi só um patch mesmo de... Resolução. E dos 60 quadros, né? Olha a qualidade ali da... 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 Penugem, né? Na... Na... Da pelagem, né? Na... Na... Roupa do... No colete do moleque. Olha aqui a textura no chão. Olha as sombras. Olha a sombra do moleque. Que bem feito, cara. Olha a qualidade desse cenário. Só não tem rei 3 só na água. Vai ser a novidade do Ragnarok, o rei 3. Olha a casa da Kratos aí. Que isso, cara. Que isso, cara. O cara disso é muito violento, né? Olha isso. Olha a qualidade da roupa do moleque, ó. Cara, muito absurdo. Os ambientes internos dos jogos da Sony, né? Do The Last of Us, do Uncharted, do God of War são incríveis. As caras dão uma atenção absurda aos detalhes. Olha a textura. Olha a textura do casaco do moleque. E eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. E eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Caralho, tá chorando. Já tá chorando, moleque. Eu vou enxugar essas lágrimas com um soco. Moleque. Moleque vai dola. Ela tá pronta. Homem não chora, garoto. Caralho, olha aí esse, cara. Cara, imagina quem jogou isso aqui na época que o jogo foi lançado. O cara que era fã. Você está vivendo. Que eu sou fã da God of War, igual o Marlo Davy Jones. Sou fã, mas eu só joguei o 4. Aliás, joguei o 3 também. Imagina o cara no hype pra jogar isso aqui. Porra, o jogo é lançado. O cara tem o videogame. Porra. Olha essa trilha sonora, cara. Olha a qualidade da pelagem do casaco do moleque, cara. Olha essa trilha sonora, cara. Caralho. Tira a mão daí, garoto! Desculpa. Sem desculpas, garoto. Apenas melhor, Ert. Ele não fala isso uma hora. Fala, fala. Pesta faca. Era dela. Agora é sua. A palavra se pode. Cara, é muito bem feito, cara. Ela disse que vou caçar. O que sabia? Mostre. Mostre. Agora? Sim. Sim, agora. Olha, olha, olha a textura dessa casa. Cara, é muito bem feito. A tesselagem, né? A tesselation. Olha aqui a ombreira dele. Caralho, mano. Olha, olha, cara. O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Você vai caçar servos. Onde? Siga o rastro dos servos. Todo game começa com uma bela caçada, né? Hoje em dia. Ó, essa forma que ele tá andando aí agora. Ó, 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 ó. Eles podiam melhorar. Tá vendo? Isso que eu falo, viu? Olha ali o andar dele como é. Aí quando vem aqui, ó. Consegue sobreviver a jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Casse. Não é ruim, entendeu? Mas tudo pode melhorar, cara. Na vida... Tudo pode melhorar. Tudo vale a pena como a... Quando a alma não é pequena, já diria o nosso grande... Jair Rodrigues. Olha isso, cara. E é impressionante. É impressionante como os jogos no PlayStation 5, eles rodam liso. Liso, 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 liso. É o FreeSync com o Vsync com o UltraSync. Com os 60 quadros. Tudo sincronizado lindamente. É... Teve um cara aí, né? Que falou na... Na live. Falou, pô, eu comprei o Play 5, né? Tinha um PC e comprei o Play 5. E é absurdo, assim, como os jogos rodam liso. O cara ficou impressionado. Mas alguns jogos rodam muito liso no PC também. O Red Dead Redemption é um desses jogos que rodam... Que rodam lisinho, né? Eu acho que é falta de carinho mesmo, de cuidado. Das desenvolvedoras. Olha esse cenário. A iluminação. O que você achou? Pegadas. Mas não de servo. Vou procurar mais. Esse jogo aqui é um jogo pra você jogar apreciando, cara. Eu joguei esse jogo aqui em live na maior calma do mundo. Sem nenhuma pressão. Imagina você ter que... Pô, sai um jogo desse daqui que você tá esperando há anos. Mas você zera o jogo em um dia pra fazer review. Pô, tá doido, cara? Caraca, por isso que eu sou o... Quanto menos profissional, melhor pra mim. Ah, quase. Mas não é servo. Isso aí é pato de bode, filho. São muito largas. É pato de bode. Eu acho que é que é maldito. Porco. É. Ah lá, eles tomam cuidado do moleque deixar a pegada ali. Olha esse cenário, cara. Olha esse cenário. Olha a textura do machado. Porra, ele dá essa corrida uma foda. Vai devagarinho, Kratos. Vai devagarinho. Esse game aqui é pra você jogar andando. Kratos não corre, cara. É, algumas coisas como ele pegando os itens e tal. Mais pegadas? É. Mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Né? Opa! E agora? Olá. Por aqui, Kratos. Olha isso, cara. Pegadas de servo são novas. Por aqui. Cara, se jogando no Playstation 4 eu fiquei abismado com o que eu vi, né? Em relação à ambientação, gráficos e tal. Tem muita coisa que eu achei que os caras não tiveram o devido cuidado, como alguns mundos eu achei feios, né? Com poucos detalhes, mas... Tem lugares que é absurdo. Principalmente no início dos jogos, né? Esses caras dão muita atenção sempre... Desculpa. No início dos jogos. Você está caçando o servo, não apostando corrida. Sim, pai. Né? Então... Eu acredito que vai ter muita coisa que vai impressionar aqui quem não jogou rodando nessa versão do PS5. Que é um jogo que você encontra barato, né, cara? É, em relação ao Ragnarok... Eu acho... Pô, vai ser impossível o jogo não agradar, né? É, eu acho que a história vai ser maneira para os próprios personagens ficar essa cabeçada no baú, que é foda. O maluco faz igual o Zidane, mano. Dá uma cabeçada no baú. É... A história... Os próprios personagens se sustentam, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer com o Kratos. É... O Atreus mesmo... Ele ganhou uma personalidade muito legal. Ele começa um moleque chato. Depois ele vira um moleque insolente. E depois ele vira um moleque maneiro. Então você quer saber mais também sobre a história dele. Quer saber sempre o que vai acontecer com o Kratos. Abre espaço. Quer saber se o Kratos vai pegar ou vai matar a Freia. Né, então a história... Calma. Calma. Não, moleque! O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire! Só atire... Quando eu disser para atirar... Desculpa. Sem desculpas... Só... Melhore. Só melhore. Atrás dele. Não. Atrás... Dele. Olha o olhão azul desse moleque, né? Esse olho azul não é teu não, hein, Kratos. Esse moleque aí, ó... Hum... Ele também é muito bonzinho para ser teu filho, hein. Ah, agora é porradaria, né? Ou... Um dos pontos altos do jogo, né? O que é ele? A esquerda, garoto! Eu não sei o que é esquerda, garoto. Uma coisa que eu acho que eles poderiam melhorar no próximo são os impactos, não que esteja ruim, entendeu? Mas é uma das coisas que te dá a impressão de você estar jogando em outro jogo. Os caras melhoram o impacto, melhoram o combate do jogo. Não tomei ele, mano. Caraca, muito bom. As próprias Valkyrias no jogo, elas eram muito parecidas. A Subarada falou pra eu, pô, zero o jogo primeiro, depois você mata as Valkyrias. Eu zerei o jogo, depois matei acho que 6 Valkyrias ou 7 e acabei parando, enjoei, não liguei mais o jogo. porque eu não tenho aquela parada de salvar online. Isso aí é uma coisa que eu não gosto, parece parada de... Ah, balta, mas isso remete aos jogos antigos, parece coisa de... de... Play, Play 2 pra mim, entendeu? Isso aqui são aqueles plusis né, que ele não sabe resolver. A gente pode entrar aqui? C... É... assim né... Ah, tem que destruir as 3 só né... Pô, um monte de tesouro ali, ele pega uma... saquinho de alfafa. Vamo lá... Sem bugar no meu game, garoto. Olha esse, olha esse cenário. Olha esse. Né, e o Ragnarok cara, mesmo que os caras não mudem... Nada. Decidam não mudar nada. Ah, não vamo mudar o combate, não vamo mudar a jogabilidade, não vamo botar movimento novo do upgrade. Ainda assim... Acredito que vai ser um jogo... Diferente né... É... Diferente do que eu digo, do que a gente tem aí... No mercado hoje em dia. Não, agora não, moleque! Aqui, aqui... Então por mais que eles repitam o jogo... Vai ser esse jogo aqui... Com uma nova história, aí já é sensacional. Ó, uma parada também que eu achava... Isso aqui ó... Blip... 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 Eu sei que isso aqui é pra... É... Agilizar o combate do jogo... Mas eu não gostava, me incomodava. Eu ficasse acabando várias vezes... Mas você nunca quis me levar... Por que agora? Ela queria isso... E... Estava na hora. Ok. Olha isso cara... Né... Tudo é muito cuidadoso no jogo... Eu não... Não consigo... Entender a galera que curte esses jogos... Doido roguelike aí... Que tá apagando... Né... Nesses jogos roguelike... O que... O que a Sony cobra no God of War, por exemplo... Caralho, também ele mano... Caralho, também ele mano... É muito bom o combate do jogo... Flanco direito... Caralho... O que é esquerda e direita, galera... O que é esquerda e direita, galera... Olha esse cara Foda, né? Então galera, eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me digam aí o que vocês acharam Dessa versão Do God of War no PS5 O que vocês estão esperando Do God of War Ragnarok Eu estou no hype Para o jogo, embora eu tenha algumas ponderações A fazer O God of War, que eu fiz no review Se você não assistiu o review, assiste aí Acredito que vai ser um jogo espetacular Muito acima da média Do que a gente tem hoje aí No mercado Um grande abraço a todos Se você for comprar um PS5 Para poder... Se você for comprar um PS5 Para jogar o God of War Ragnarok Em 60 quadros Link na descrição da Amazon Compreendo na Amazon Você vai estar ajudando o canal Grande abraço Fui!